Boa tarde, amigo de Fai Club Peru. Estamos aqui em Iquitos com Fernando Silva, Taurinho. Fernando, boa tarde. Como você sente estar aqui em Iquitos? Boa tarde. Eu me sinto muito bem, graças a Deus. Estou sendo muito bem recebido aqui na cidade. Minha primeira vez no Peru, minha primeira vez em Iquitos. E o povo é bem acolhedor, né? É um povo muito acolhedor, muito carismático. Gostou a galera peruana? Sim, sim, gostei. Ótimo, ótimo. Público maravilhoso, muito bem expectativo, entendeu? E eu estou preparado para a luta aí que eu vou fazer amanhã principal contra o Rodrigo Agato Louco, que é da cidade, que é do país. E eu vim para ganhar e vencer. Eu assisti uma reportagem à televisão, a você. Como acha a prensa no seu país? Apoia o esporte, a MMA? Bom, alguns programas de esporte apoio assim. Globo Esporte, TV Cultura, AmazonSat, TV em Tempo. Eles tudo dão apoio para mim. Toda vez que eu voltar, eu procuro eles. Eles sempre me recebem para me fazer entrevista, entendeu? Ainda mais agora que eu vou fazer uma luta internacional, né, que é aqui no Peru. E eles me deram o maior suporte que eu precisei. Eu olhei o seu record. Você sabe algo do lutador peruano? Sim, sim. Assistiu a suas lutas? Sim, sim, sim. Eu cheguei a estudar ele, né, como todo bom lutador a gente estuda. E como ele é um cara que está invicto, né, aqui no Peru, eu vim, se Deus abençoar, tirar a invencibilidade dele. Eu estudei bem ele para poder lutar com ele, para fazermos uma ótima luta. Eu olhei que você tem muitos patrocínios. Como você faz para obter isso, para ganhar isso? Eu mesmo trabalho a minha marketing. Nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram. Faço vídeo, onde eu vou, eu tiro foto, entendeu? Eu mostro ao público. Porque para te atrair um bom patrocínio, você tem que fazer isso, você tem que vender. E eu faço isso. Está muito certo. Torinho, uma mensagem para a gente do Peru, para a galera peruana. Bom, passo uma mensagem para vocês, que através do esporte, né, que vocês botem seus filhos para fazer esporte, que o esporte é vida, o esporte educa, o esporte é disciplina também. O esporte não é só brilho, como muitos pensam que é. O esporte também é educação. Então, os pais, mães que puderem botar seus filhos desde novos no esporte, seja lá qual for, apoiem seus filhos no esporte. O esporte é um sentido de vida, entendeu? Esporte é vida. Legal, é legal. Agora, o que você pode dizer à galera, aos fãs do ICC, que vão ver lutar amanhã? Bom, eu convido toda a galera aqui de Iquitos para vir prestigiar a minha peleja contra o Rodrigo Gato Louco amanhã, aqui a partir das 17 horas, e vai ser uma ótima luta, vocês não vão ter o que perder se vieram assistir. Então, eu convido a todos vocês para se fazerem presente aqui amanhã, no Iquitos Combo, no Champions Chef. Tamo junto. Muito obrigado, Fernando. Obrigado.